Isso era um jogo difícil aqui em Sintra, começamos com várias bolas opostas, um bocado de azar à mistura também, mas no final saímos com os três pontos. Que rescalda é que fazemos deste jogo? Eu muito feliz pelos meus jogadores, conseguiram uma vitória, voltámos às vitórias, isso era o mais importante. A forma aqui não interessa, interessa sim aquilo que era o objetivo final e os três pontos estão do nosso lado. Numa casa difícil, onde Sporting, Atlético perderam pontos aqui, nós felizmente é o segundo duelo contra esta equipa e conseguimos nesses dois duelos seis pontos. Como disse anteriormente, estamos na nossa caminhada, a fazer a nossa caminhada, é mais uma vitória. Neste momento estamos no top 4, obviamente que não feliz pelo gol sofrido, e já passei isso aos jogadores, porque nós somos muito ambiciosos e trabalhamos aqui diariamente para manter a nossa baliza a zeros e para conseguirmos obviamente marcar o maior número de golos porque queremos uma equipa ofensiva. Aqui ou ali falta de maturidade da nossa parte e eles sabem disso claramente, porque estamos constantemente a batalhar sobre isso, mas o que fica são os três pontos. A única coisa que eu lhes pedi foi que desfrutem. Desfrutem do momento, porque temos que festejar mais as pequenas vitórias e foi algo que eu pedi no pós-jogo, no último jogo em casa que tivemos, e aproveito este momento também já para fazer um apelo, que é, estes jogadores trabalham muito, esta direcção trabalha muito, a SAD dá-nos todo o apoio necessário e as pessoas estão muito empenhadas em que esta equipa vença, mas parece que muitas vezes existe um ruído externo que o Alverca tem que ser a melhor equipa do mundo e obviamente que todos nós trabalhamos para que o Alverca seja a melhor equipa da Liga 3, mas existem outras equipas que também são competentes, outras direções, outros treinadores. Quero eu dizer com isto que vamos voltar à casa e aquilo que eu espero e que ambicione, como disse no pós-jogo anteriormente, é que quem tiver com espírito positivo que apareça, porque efetivamente precisamos dos nossos adeptos positivos, agradecer também a quem esteve hoje presente e que esteve bastante positivo, nós sentimos a energia vinda de fora e acredito que foi fundamental para nós conseguirmos aqui manter os três pontos. Notamos uma mudança da primeira para a segunda parte, o que é que acha que foi o motivo para essa tal mudança? Eu penso que a primeira parte foi das primeiras partes que fizemos nesta época, em que tivemos quatro bolas ao posto e outras mais oportunidades, que o guarda-redes acaba por resolver bastante bem. Fica à nota que para mim foi das melhores primeiras partes, se não a melhor primeira parte que nós tivemos. Depois, obviamente, naturalmente, a segunda parte, nós ter mais uma vez construído num relevado, que não é um relevado daquilo que é a exigência da Liga 3, porque colocamos a Liga 3 num patamar muito elevado. Nós, Alverca, também estamos a sofrer um bocadinho com isso, em termos daquilo que é o nosso relevado. A nossa equipa é uma equipa que gosta de jogar, gosta de construir, mas só quem não jogou é que não entende o quanto é necessário para que uma equipa jogue o relevado esteja em condições. Como eu disse anteriormente, da parte da SAD, todos os esforços que estão a acontecer no sentido de encontrarmos uma solução. Agora, obviamente, também cabe, nós também queremos e pretendemos, ter apoio externo, evidentemente, das pessoas responsáveis, porque não cabe só exigir, evidentemente. Eu coloco a exigência em mim próprio, a SAD e a direção colocam a exigência neles próprios e também colocam no treinador, mas cabe também, obviamente, às pessoas superiores, em que há um pedido da nossa parte, nós precisamos de ajuda, precisamos de ajuda para encontrar um relevado para treinarmos, um campo para treinarmos, já nem pedimos um relevado, porque queremos jogar nas melhores condições, apresentar um futebol de bom nível também, que é isso que tem caracterizado este Alverca, evidentemente, mas que aqui ou ali tem sofrido um bocadinho com isso, pelos relevados que temos encontrado por aí fora e acabo também por fazer um apelo, quase que no sentido de um pedido de ajuda, porque nós precisamos dessa mesma ajuda para conseguimos trazer um espetáculo maior, este produto que é a Liga 3 e que tomou um trabalho que tem feito até ao dia de hoje.